Ó, meninas, eu não sei se vai tá focando, mas nós chegamos não só a 40, como a 55 mil likes. Então, como prometido, eu vim organizar as minhas paletas junto contigo, miga. E vou fazer mais desapega. Desapega das bases ainda tá rolando. Então, se tu não assistiu esse vídeo, ele vai até o final do mês. Vou deixar aqui embaixo pra te participar, se quiser que ele tem mais chance de ganhar. E vai rolar desapego de paleta aqui hoje. A coisa vai ser, ó, forte. Não esquece que a gente tá aí no nosso hashtag, dúvida todo dia, rumo a 2 milhões. Então, te inscreve no canal, mostra esse vídeo pras tuas amigas que gostam de maquiagem, que gostam do conteúdo que eu produzo por aqui, que querem, de repente, né, concorrer esse desapego. Mas mais do que isso, que gostam mesmo do tipo de vídeo que eu faço pra gente crescer. Essa é a nossa família cada vez mais chegar aí a nossa meta de 2 milhões, tá bom, gente? Você já tá com 1 milhão. Agora, nesse momento que eu olhei, 1 milhão 820 mil. Tô emocionada. Bom, gente, esse vídeo vai ser bem vlogístico, tá? Então, assim, não vai ter, tipo, super luz, super produção. É, tipo, eu arrumando as minhas paletas, literalmente. É isso, tá? Então, eu espero que vocês gostem, que vocês não se importem com as realidades que virão a seguir. Então, gente, eu tava já dando uma olhada aqui, a gente vai começar por essa gaveta aqui, que é onde tá a maioria das minhas paletas, tá? A bichinha já nem fecha, tá bamba, é uma gaveta funda, ó. Então, a gente vai dar um jeito, não só organizar, como fazer a limpa no que eu não uso mais também, e no que não tá sendo tão bem usado, enfim. Como a minha cara você já vem sempre, eu achei que seria melhor se eu filmasse aqui. Então, vamos lá, essa aqui tem a caixinha, é uma paleta da Anastasia, de iluminadores, muito linda! Ó, essa aqui, essa aqui já quebrou, tá vendo? Essa aqui eu vou manter, porque é um xodózinho meu, eu amo essa paleta, era da Nicole Guerrero, que é uma youtuber. Essa da Ruby Rose eu vou desapegar, basicamente porque esses tons ficam muito escuros pra mim. Então, já vai pro desapego. Essa da Ruby eu também vou desapegar, porque eu tenho outra aqui, ó, e eu não preciso de duas. Então, qual desapegamos? Eu vou desapegar essa, que tem menos tom pra mim, e vou ficar com essa. Essa da Fenza eu ainda não testei muito, só dedei um pouquinho. Vamos ficar para testes futuros. E essa da Ruby eu também vou deixar, porque eu adoro esse blushzinho aqui, ó, que é um pouco mais salmão. Paleta que eu nem usei ainda, preciso usar melhor. Eu usei num vídeo já com vocês, mas não usei em curso nada ainda, que é essa da Violet... Ai, é o mesmo! Violet Boss, apaixonada. Amo demais. Isso é uma paleta super reprovada, mas que vocês queriam que eu gravasse um vídeo de reprovados. Então, só por isso que ela tá aqui. Mas essa, se tu viu o vídeo, tu viu que não tem como ninguém usar, porque é só glitter em cima e um gel transparente embaixo. Então, né, enfim. Essa paletinha eu uso demais, então ela fica. Essa daqui eu uso bastante também, gente, mas eu tenho tantas que eu vou desapegar. Essa da Anastasia tá super nova, só que não, ó. Eu uso pouco, como vocês podem ver. Então, essa eu vou ficar. Aí tem Too Faced, tem essa da Catherine Hill, ó, que eu montei, que eu adoro. Eu gosto muito dessas cores, que é aquelas paletinhas montáveis. Ruda Beauty, essa da Playboy, eu nem usei ainda e ela quebrou todinha, só de ficar dentro da gaveta, então, né. Não quebrou todinha, mas ela quebrou muito. De qualquer forma, eu vou testar mais, mas já achei que a compactação delas tá meio ruim. Essa da Too Faced eu vou desapegar, porque é uma paleta linda, incrivelmente maravilhosa. Olha as cores disso, gente. Só que ela não tá sendo usada como eu sei que ela deveria, sabe? Como ela merece ser usada. Olha a pigmentação. Então, eu vou dar com todo carinho pra vocês, porque é uma paleta que eu amo de verdade. Mas, eu acho que vocês vão fazer melhor uso do que eu, tá? Crio a lã, paleta de trabalho, que eu uso muito pra maquiar, então fica. Essa daqui é novinha. Eu até sorteei uma pra vocês com vários outros produtos que eu comprei lá na gringa. Essa aqui eu comprei lá, inclusive, não usei ainda, quero testar. Isso aqui nem é sombra, é um quarteto da Eudora, que eu gosto muito, então, nem era pra... Thank you! Essa da NYX é uma das poucas paletinhas coloridas que eu tenho. Então, ela vai ficar bem... Urban Decay, essa daqui acho que é a... é a Vice da Gwyneth Stefani. Que, por sua vez, é a Vice que eu mais gosto, então... Quebra! Faleceu! Fica, coitadinha, pobrezinha. Ruby Rose, paleta de iluminadores. É uma das minhas preferidas deles, essa daqui. Então, eu acho que vou ficar com ela. Atelier Paris, quem lembra, gente? São sombras boas, não são tão incríveis hoje, na minha opinião. Essas, especialmente, são sombras que eu usei bastante, que eu vou continuar usando, principalmente em curso. Então, elas eu vou manter. Essa aqui da Urban Decay. Eu já falei num vídeo pra vocês que eu não compraria de novo, embora eu tenha ganhado ela, eu acho. Mas, enfim, né? Se fosse hoje, eu não compraria. Mas não pelas sombras, que são incríveis, e sim pela divisão da paleta, que ela não é tão autossuficiente. Então, gente, eu vou limpar ela bem bonitinha. Vou desapegar pra vocês. Contém um grama, uma paleta que eu nunca terminei de montar. Eu tenho essa ambição, tá? Ela vai ficar, porque as sombras da Contem são muito boas. Be Fabulous, novinha da Ruby. Vai pra vocês. Tem essa aqui da Eudora, que eu também acho que eu tenho duas. Eu tenho que ver que eu usei menos, mas eu tenho duas. Então, uma com certeza vai pro desapego e outra fica comigo. Essa daqui, em Dice, eu ainda nem usei, gente. Muito linda essa paleta. Quero fazer um tutorial pra vocês com ela. Vocês vão falando aí também. Ai, Duda faz com aquela, faz com essa. E a gente conversa. Essa da Miss Rose, pouquíssimo usada. Vocês vão ganhar. Contorno, pó super completa. Tem mais a Anastasia aqui. Vamos ver. Ai, gente, essa daqui é linda demais. Ela chama Summer Kit, se eu não me engano. Não tenho coragem de me desfazer dela ainda. Quem sabe no futuro. Essa da Ruby também vou desapegar pra vocês. E essa da Fenza também, que até eu testei num vídeo com vocês. Com a base que não deu certo, mas depois eu testei. É um bom pozinho, bem simples, assim. E esse é muito escuro pra mim. Então, né? Essa da Playboy eu também não cheguei a usar. Então, vou deixar, dar mais uma chance pra ela. Pra eu testar e tudo mais. E essa da Ruby, que chama Sunset Highlighter. Eu tô com uma bem parecida aqui, se eu não me engano, hein, gente? Deixa eu cartar aqui. Essa daqui, né? Então, eu vou ficar com essa. E essa que é um pouco mais pro bronzer. Eu vou desapegar pra vocês. Minha outra paleta é da Criolã, que eu uso muito pra maquiar. Essa também não cheguei a usar da Avenas. Então, eu vou deixar aqui. E essa da Kat Von D, que muitas de vocês comentaram. Que eu falei se vocês queriam. O vídeo era pra comentar. Aquele vídeo também que eu falei que eu não compraria essa paleta de novo. Gente, essa paleta é um sonho meu. Peguei outra câmera. Porque, gente, isso aqui era um sonho. Vocês não têm noção. Eu vi isso aqui no Instagram quando a Kat Von D lançou, divulgou. Quem ganhar isso daqui vai ter um pedacinho, assim, de mim muito forte. Porque era uma coisa que eu queria demais. Tanto é que eu usei muito pouco. Com dó, vocês acreditam? De tanto que eu sonhava. Porque era uma época em que eu não tinha condição fácil, assim, de comprar uma paleta de 300 reais. Que era o preço que ela tava sendo vendida aqui no Brasil. Então, quando eu consegui ela, que eu acho também que eu fiz parceria com alguma lojinha, ganhei em troca de postagem e tal. Eu fiquei muito feliz, gente. Eu lembro que eu postei até mais pra loja. De tão feliz que eu fiquei, sabe? Então, quem ganhar, usa com muito carinho. Porque, sério, é uma paleta que eu quis muito, desejei muito estar comigo até hoje. E tá novinha, vocês viram, né? Tá pouquíssimo, pouquíssimo usada. Eu vou ir tirando aqui as paletas e vou mostrando pra vocês as que eu achar mais importantes. Depois eu mostro tudo que eu vou tirando pro chão primeiro, tá? Essa aqui da Ruby. Eu fiz até vídeo mostrando pra vocês o que eu achei sobre ela. Essa eu ainda quero testar mais um pouco. Reagindo, na verdade, a ela. Então, eu vou testar mais um pouco ainda. Ela vai ficar. Tem muita paleta, gente, de trabalho aqui, né? Vocês sabem que eu trabalho com isso. Eu sou maquiadora. Eu compro muito produto pra testar pra vocês. E eu ganho bastante também, graças a Deus. Uma coisa que, às vezes, eu não consigo acreditar ainda. Fico muito feliz, muito realizada e muito grata acima de tudo. Mas, obviamente, que não dá pra usar tudo. Então, eu sempre desapego. Eu dou muito pra uma ONG aqui de Porto Alegre. Dou pra amigas, dou pra parentes. Aquela coisa é normal, né? A gente sempre dou pra quem tá próximo da gente. E claro que eu tô sempre fazendo desapego aqui. Vocês acompanham. Mas, dessa vez, eu quis organizar junto com vocês. E como vocês gostaram das bases, fazer a mesma coisa com as paletas. Então, lógico que vai ter paleta usadinha aqui. Que não vai ter paleta nova. Talvez tenha uma que outra, mas a maioria já vai estar usada. Então, só participa se tu não te importar. Tá bom? Paleta da Katarine Hill, que é uma paleta de sombra incrível também. Eu já usei muito. Muito tutorial com vocês. Mas, como eu tô com as outras duas personalizadas, gente, essa paleta tem uma qualidade incrível. E vocês merecem. Então, eu vou desapegar pra vocês também. Só vou dar uma limpadinha. Prometo, tá? Mas, sujeira é tudo maquiagem, tá? Gente, não tem cocô, tem germes. Sujeira talvez tenha um pouco, mas é só um impacto novo. Essa é da Ruby Rose. É Be Endless. É uma das poucas que eu tenho que tem cor. Então, ela fica. Paleta de sombra 3D. Gente, quem lembra disso? Eu lembro que eu desapeguei de muitas na última limpa da minha penteadora que eu fiz. E essa foi uma das poucas que eu mantive. Porque eu acho que ainda vou fazer um vídeo, sabe? Recriando alguma make, sei lá. Eu vou usar ela. Então, eu vou manter ela um pouquinho mais. Temos essa paleta de blush e contornos. Tá com um quebrado, que eu lembro. Deixa eu ver qual que é. Ah, esse aqui, ó. Então, essa eu não vou desapegar. Eu vou ficar, porque já não tá inteira. Então, né? Tem blushes lindos, inclusive. É uma paleta muito bonita. Essa daqui da Kat Von D, que é a... Não sei qual é, na verdade. E, gente, vou falar a mesma história da outra. Era uma paleta que eu queria muito. E vocês também podem ganhar ela, porque vai pro desapego. E tá novinha, ó. Ela só surgiu de uma sombra. E eu não usei ainda a da Anastasia. Quero muito usar. Vou deixar ela até bem pra cima pra eu usar. Foi da última viagem. Essa daqui é uma das poucas coloridas da Ruby também. Então, eu vou ficar com ela. Eu até fiz um vídeo usando quase todas as cores com vocês. Não sei se vocês lembram. Esse bronzer da Louis Ancy, eu não sei muito bem se eu gosto. Então, vamos testar um pouco mais, talvez. É, vamos testar um pouco mais. Essa paletinha da Too Faced vai ficar. Naked Smoke. Olha que linda, gente. É uma das poucas paletas de tom frio que eu tenho. Acredita. Ela só tem tom frio. Então, só por isso ela fica. E porque ela é incrível, né? A sombra da Urban Decay, não preciso nem falar. Essa daqui do Pocket Kit da Ruby é uma das minhas preferidas. Eu não sei se eu tenho outra, mas tendo ou não tendo, eu vou dar uma dessas pra vocês também. Essa daqui da NYX, por incrível que pareça, eu uso muito pouco. Porque eu tenho cores muito semelhantes em outras, então ela tá quase novinha. Vou desapegar. Essa aqui é meu xodó, gente. Como eu amo essa paleta. Pera aí. Olha isso. Ela é linda demais, né? Então, essa não tem como. Essa aqui, acho que é a minha paleta favorita do momento, assim. Olha essa daqui. Essa aqui também é incrível. Eu comprei numa das minhas últimas viagens. Ó, tem um monte de tom quente. É da Morphe. Linda demais. E a da Jacqueline Hill, que também, né? Não preciso nem comentar. Olha isso, gente. Elas têm duas cores parecidas, né? Eu sei. Mas tem uma cor ou outra, assim, que só tem nessa, que só tem na outra. E essas três últimas paletas que eu mostrei, são as que eu mais uso, assim, pra maquiar. Então, eu amo demais. Por isso que essa daqui, especialmente, é da Morphe, até nem tanto. Mas essa aqui tá meio sujinha, tá? E olha, tem sombra acabando aqui. É uma coisa rara. Debalme. Essa paletinha aqui, que chama Nude. Deixa eu ver como é que ela é, porque eu sei que ela tá bem inteira. Olha, que linda, gente. Vou desapegar pra vocês também. Essa da Too Faced tá até na caixa, né? Então, sem comentários. Preciso testar. E essa daqui é um xodó. Outro xodó. Só tá sem esse iluminador. Ela é bem velhinha, mas a maioria das cores, tirando essa aqui quebrou, tá super inteira. Ela só tá suja. Tem essa embalagem muito linda. A minha alma de colecionadora, não gostaria de se desfazer, porque a embalagem dela é muito fofa. Mas eu acho que vocês vão poder usar bem melhor que eu. Ela tem um cheirinho, gente. Nossa, nos meus primeiros cursos eu levei essa paleta, sério. Essa da Jasmine, eu não sei muito bem o que eu acho. Então, como é baratinha e tem cores lindas, eu vou testar melhor. E essa da MAC, a mesma história da da Contem, que até hoje eu não terminei de montar. Então, também essa da Anastasia tá novinha, que é de contorno. Também fica. Olha a sujeira da gaveta. Meu Deus, eu não vou guardar nada aqui. Tenho que limpar primeiro. Tem uma lá no fundo que eu não consigo pegar. Deixa eu ver se eu tento aqui. Ai, vou ficar presa. Consegui. Qual que é? Do Agostinho Fernandes. Olha! Gente, que linda! Eu não tinha usado muito ainda. Acho que eu só usei essa daqui, ó. Tu achou que tinha acabado, né? Não. Aqui embaixo dessa estante que vocês veem em todos os vídeos, tem um monte de armagem. Em toda essa parede aqui, que é enorme. Que eu guardo não só recebido, mas produtos que não cabem lá na minha penteadeira. E é isso que eu tô querendo mudar. Não diminuir a ponto de que eu consiga usar só minha penteadeira pra guardar maquiagem. Porque, né? Vamos reduzir. Então, aqui, ó. Tem mais uma caixa cheia. Sei, sei, sei. O que tem? Ó. Aqui é só a Ruby Rose. Que a gente, a Daisy, organizou bem bonitinho pra mim. E aqui... Ai... Tem mais... Mais umas paletinhas. Então, né? Vamos lá. Essa paletinha é uma paleta baratinha. Que eu gosto muito. Então, até pra eu poder usar nos foriais, eu vou deixar. Esta eu vou desapegar. Essa da Ruby, eu uso pouco. Desapego. Essa eu acho que eu uso mais. Essa da Ruby, também vou desapegar. Essa é igual àquela que eu desapeguei uma novinha pra vocês. Naked da Urban Decay. Jesus! Gente, vou deixá-la mais um pouquinho aqui. Porque tem toda uma história. Foi a minha primeira paleta cara. Foi a segunda, na verdade. A primeira foi a Naked 2. Essa da Jasmine tá bem baleadinha. Mas as sombras estão muito boas. Mas não sei. Eu achei a embalagem capenga. Não vou dar pra vocês, não. Vou deixar aqui que eu dou pra alguém que eu conheça. Essa de bronzer da Belly Angel. É uma paleta boa. Só que ela é muito quente pra mim. Então, eu vou desapegar. Como sou muito branca, né? Essa da Jasmine é a mesma história. Que a outra quebrou ali. Vou desapegar também pra alguma amiga minha. É um suporte que eu sei que a maioria de vocês não se importa. Mas, gente, tem outras. Eu não vou mandar quebrada pra vocês. Meu Deus! Pausa pra feminices. Paletinha da Bru, gente. Essa eu vou deixar. Naked 3 da Urban Decay. Que, sério, essa aqui também não tenho coragem. Vai ficar mais boa comigo. Essa da Eudora. Nossa, essa paleta é linda. Tinha até esquecido. Faz muito tempo que eu não uso. Então, vou desapegar pra vocês. Essa paletinha aqui também eu nunca usei. Só que como ela é baratinha. E talvez até um dupe da Naked 3. Eu vou deixar pra gente fazer algum vídeo comparando. Essa aqui, gente. Essa é o meu show-dó. Sério, foi a paleta da Urban Decay que eu mais quis. Não pelas cores. Porque na época eu não sabia direito comprar a sombra. Mas pela beleza, assim, da paleta, sabe? Acho que ela chama... Não lembro agora como é que é o nome. Glinda. Paleta Glinda. Olha esse dourado, sério. Tu não tá entendendo. Olha aí! Gente do céu. Esse prata também é fora da casa. Sugar Peel. Amo. Uma das poucas paletinhas bem coloridas e pigmentadas que eu tenho. Deixa eu botar a caixa mais pra cá. Essa aqui da Playboy eu pouco usei. E tem cores lindas, então também quero testar um pouco mais. Naked Flushed. Gente do céu. Vou desapegar essa pra vocês. Vou ficar com essa para mim. Essa aqui eu tinha comprado até, acho que, pra desapegar. Não tô lembrando. Na verdade, eu nem sei se eu gostei. Ah, não. Eu sortei uma dessas de outra cor pra vocês e essa era minha. Mas eu não testei o suficiente. Naked 2! Meu Deus! Gente! Ai, que dó que quebrou. Quebrou uma sombra. E a outra tá meio esfarelandinho. O que vocês acham, gente? Comenta aí se vocês querem. Porque essa eu super desapegaria. Porque eu já fiquei com duas. Aí vamos desapegar pelo menos uma para as amigas. Mas me contem, tá? Porque, ó, não tá nem perto de nova, gente. Ó, a embalagem tá toda usadinha. Mas o que interessa é as sombras. Só caiu essa daqui. É uma paleta que ainda hoje é super cara, né? Então me conta. Essa da Too Faced eu amo demais. Vou deixar até aqui pra fora pra eu usar mais. Nudes 2. Quebrou uma, sujou todas as outras. Vou desapegar pra alguma amiga minha. Que não lembro se foi igual a que eu desapeguei no início. Mas eu dou pra uma pessoa diferente e vai pra vocês também. Ruby Rose de pele tá muito usada. Essa da Catarina eu uso demais. Então vai ficar. Sombras frias da Ruby Rose. Ai, gente. Essa daqui. Ó, linda, né? Pra vocês. Ai, essa da Belly é linda demais. Vou ficar também. Vamos ver. Essa da Ruby que é a minha preferida, ó. Eu acho. Eu tinha falado que era outra, mas na verdade é essa. Então essa como eu acho que eu só tenho um, vou ficar. Paletinha de contorno da Ruby Rose. Cheek Blush. Vocês sabem que eu uso muito. Vou ficar com ela mais um pouco. Essa da Mary Kate. Da Mary Kate. Da Mary Kate. Ah, falei que tinha duas da Dora, ó, gente. Gente, sabia. Essa tá menos usadinha que a outra. Tá praticamente nova. Então, olha isso. Vai pra ti. Renaissance. Minha paleta preferida ever da Anastasia. Já sortei uma novinha pra vocês. Quem lembra no passado? Comprei do meu bolso. Comprei no Brasil. Só pra dar pra vocês. Belly Angel. Não tem como. Amo. Essa da Belly Angel menorzinha. Eu usei em um tutorial e é muito boa. Como eu já tenho as maiores, essa eu vou pegar pra ti. Paleta de contornos da Louis Anse. Essa tá muito baleada. Então fica. Eudora. Tudo bom. Ainda bem que ficou só a cor que eu gosto. Porque ele caiu duas vezes. E aí, cada vez que caiu, caiu. O produto quebrou. Na verdade, ele caiu mais vezes. Vocês entenderam, né? Então, né? Não tem como dar pra ninguém. Essa da Playboy. Eu usei uma vez também. Vou deixar pegar pra vocês. E essas duas da Atelier Paris. Estão quebradinhas e bem usadinhas também, ó. Então, né? Vamos deixar porque também já foi. Não dá pra dar pra ninguém. Ah, inclusive. Meu quinteto de sombras não é igual. Mas foi inspirado nelas. Então, se tu gosta dessas cores. Já sabe. Esfumadão de respeito. Vittarra. Nossa, gente. Quebrou a tampa. Mas as sombras estão intactas. Olha. Então, eu vou desapegar também. Se tu quiser, né? Participa. Se não, tudo bem. Ninguém tá obrigada a participar. Essa daqui, quem disse, eu também quero terminar de montar. Então, vai ficar. Porque eu adoro as sombras da Quintus Berenice. Que a gente viu o Quintus Berenice. E essa daqui da Tracta. Nossa, gente. A embalagem também não tá das melhores. Mas as sombras são lindas. Super pigmentadas. Acho que vai ficar. Essa é da NYX de iluminadores. Vou desapegar pra vocês. De contorno já tá muito usado. Fica. Essa é da Louis Ansel. Eu usei muito pouco. Não sei se gosta ou não. Fica. Essa é Bicom da Ruby. Nossa, tem umas cores cintilantes incríveis. Vou desapegar pra vocês. Essa é a minha preferida da Louis Ansel. Que eu já falei em vários vídeos. Então, fica. Tá veinha também. Isso aqui é um blush da Revlon. Que nem era pra estar aqui. E essa é a smoke da NYX. Que eu nem cheguei a usar, gente. Tá novíssima. Vai pra vocês também. Esse paletão, eu usei pouco também. Isso aqui, na real, foi alguma unhada que eu dei sem querer. E o resto tá praticamente sem uso. Tem tom de contorno. Vai pra vocês também. Pronto, gente. Fiz a limpa. Aqui ficou só umas coisas nada a ver. Agora vamos ir estranho e ver o que que deu. Bom, saldo de paletas que ficaram. Nossa. Tá aqui, né. Óbvio que ficou bastante ainda. Por motivos óbvios, né, gente. São paletas que eu gosto. Que eu não quero me desfazer ainda. E aqui, paletas que eu vou desapegar. Então, como que vai funcionar, gente. Tem várias. Eu nem sei quantas que eu desapeguei. Deixa eu contar. Então é o seguinte, eu vou escolher cinco de vocês pra ganhar algumas dessas paletas. Não sei se duas, três, não sei. Vai ser surpresa quando chegar e vocês vão ver. Por que que eu digo isso? Porque algumas delas eu vou desapegar também. Pra lugares que eu sei que podem vender essas paletas. E conseguir verba como ONGs, que eu ajudo e etc, tá? Enfim, não tem um outro destino. Pra participar, tu tem que ser inscrito aqui no canal. Então, se tu tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, tu te inscreve. E não deixa o teu canal privado, tá? Porque se no dia que eu for selecionar as pessoas que vão ganhar, eu ir no teu canal e não conseguir ver o que que tu postou, mesmo que tu seja escolhido, tu não ganha. Porque eu não consigo ver se tu tá inscrito e nem se tu clicou em gostei no meu vídeo, tá? Então, primeira coisa, tu tem que te inscrever aqui embaixo. Clicar em gostei. Não esquece do gostei, gente. Pelo amor de Deus. E comentar. São essas três coisas que na hora que eu te escolher lá, eu vou verificar se estão feitas bonitinhas. Que é óbvio, né, gente? Eu quero presentear quem tá comigo, quem é engajado realmente. Não só quem chegou aqui no canal pra ganhar coisa. Então, tem que ser meu público, né? Pelo amor de Deus. Mais do que justo, tu deve concordar comigo. Então, faz essas três coisinhas e comenta no teu comentário. É, eu quero isso. Pode ser qualquer comentário. Mas deixa o teu e-mail. Porque senão eu não consigo te contatar. Deixa o teu e-mail. E eu coloco, ah, quero essas makes, quero uma paleta, meus sonhos, o que tu quiser comentar. Coloca o teu e-mail bonitinho e me deixa duas opções de paletas que tu viu aqui que tu gostaria de ganhar. Não quer dizer que tu vai ganhar as duas. Mas se tu for selecionado e eu tiver ainda as duas, por exemplo, eu selecionei as cinco, tu foi a primeira a ser selecionada. E, por exemplo, escolheu a da Belly Angel. Que, como tu foi a primeira, já vai ser tua. Caso tu seja a segunda e tenha escolhido a da Belly Angel, eu vou pra tua segunda opção. Mas supondo que também já tenha sido escolhida, daí eu vou ver o que é mais parecido. Não é que vocês vão receber exatamente o que vocês comentarem, porque por motivos óbvios pode ser que outra pessoa queira. Enfim, como eu acabei de explicar. Mas serve aí de sugestão pra que pelo menos eu mande uma mais parecidinha. Tá bom? E é isso, gente. Esse desapego vai até o final do mês. Tem que ver lá no vídeo direitinho. Esse eu vou divulgar no dia 3 de setembro, que é uma segunda-feira, até a meia-noite. Até 23h59, na verdade, tá? Então não precisa ficar me cobrando. Não me mandem e-mail, porque não precisa. É aqui embaixo nos comentários que vale. Não adianta ir lá no Instagram comentar. Tem que comentar aqui no YouTube, tá bom? E aí o resultado, como sempre, eu vou mostrar no stories do meu Instagram, que é arroba oficial Duda Fernandes nesse dia. Então, quem quiser, quem se interessar pra ver o resultado, é só ir lá pra acompanhar, que eu vou entrar em contato com vocês que ganharem por e-mail. Então é só pra mostrar pra vocês mesmo quem foram os ganhadores, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito feliz de ter tanta coisa hoje, de poder desapegar e compartilhar com pessoas que eu gosto, com pessoas que eu amo e com vocês, que, não preciso dizer, sou eternamente grata. Então eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, que se tu gostar, a gente faz mais vezes. Sempre que eu fizer uma limpa, sempre que eu fizer um desapego, eu venho, mostro aqui com vocês e compartilho com vocês também. O que é que tu acha? Me conta aqui embaixo, tá bom? Mas por hoje é isso, então. Chama todo mundo pra se inscrever no nosso canal aí, nosso hashtag DudaTodoDiaRuma2Milhões. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vídeo de hoje? Fala, tá? Não esquece que eu te vejo aqui amanhã, meio-dia. Um beijo do tamanho do Rio Grande e até lá. Tchau, tchau!